Esse vídeo é um oferecimento da Bravos Jogos. Visite o site www.bravosjogos.com.br Fala galera, beleza? Eu sou o Faladino Monge da BG2 e hoje eu vou trazer a minha análise do jogo Lisboa, o mais novo jogo do Vital Lacerda que a Mandala Jogos trouxe para o Brasil no finalzinho do ano passado. Bom galera, então vamos lá, vamos falar aí sobre o Lisboa, um jogo do Vital Lacerda de 2 a 4 jogadores com uma média de partida de 2 a 3 horas. Dependendo da quantidade de jogadores vai passar bastante tempo porque é um joguinho bastante queima cuca. A premissa do jogo é simples, ocorreu um terremoto devastador lá em Lisboa. Eu não vou lembrar o nome aqui, eu não sou muito bom de história, mas é na época do Marquês de Pombal. E aí os jogadores são nobres que vão reconstruir Lisboa e para isso vai tentar fazer sua influência ali na corte com o rei, com o consultor real e com o próprio Marquês de Pombal para assim conseguir ser o maior influente, mostrar que eu ajudei a construir Lisboa de forma melhor. Não é mesmo? E aí é claro que vai se deduzir em pontos de vitória. Eu gostei bastante dele e olha, eu não vou falar para vocês que as regras deles são muito complexas ou são muito simples. Eu acho que estão na medida certa. Parece ter muitas regras, mas não tem. Você consegue entender muito rápido a pegada do jogo. É bem simples até. Você vai ter ali um deck na sua mão de 5 cartas, você vai pegar uma carta, aí você pode jogar ali no seu Play Match e fazer uma ação ou jogar na corte e fazer uma ação. São 4 ações principais que você faz e essas ações têm os seus desmembramentos, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui. Dependendo do local que você joga, né? No seu portfólio, que é o seu Play Match ou na corte, você faz duas ações ou outras duas ações. E ali você vai utilizar praticamente todo o tabuleiro que tem no Lisboa. Você vai construir lojas, você vai tentar fazer com que os recursos que você fabricou ali nas lojas, eles voltem para você. Ou seja, você vai fabricar os recursos que tem nas suas lojas, você vai exportar esses recursos através das suas naus, você vai tentar vender e conseguir mais dinheiro lá com o Tesouro. Vai tentar também, junto aos nobres, conseguir inaugurar prédios públicos e dessa forma conseguir uma pontuação com as suas lojas, tentar decretos ali que te dão pontos de vitória no final do jogo. Gente, é muita coisa, é muita coisa para você se pensar. Então aí fica até um pouco difícil passar assim rapidamente aqui a quantidade de ações e opções que você tem no jogo. E gente, esse é o ponto principal que eu gostei no Lisboa. Você tem muitas, muitas formas de pontuar e muitas estratégias que você pode seguir para ganhar. O que você tem que ter em mente em Lisboa é que as cartas que você tem na mão, os poderes que você pode ter ali do clero ou mesmo das cartas que você põe, elas se combam. E isso você consegue utilizar para o seu bem, para o seu próprio proveito. Às vezes você consegue colocar ali no seu portfólio cartas que te dão uma bonificação que às vezes vai te tirar o custo de um determinado entulho, ao mesmo tempo em que você tem um poder de clero ali que faz com que um outro entulho não custe nada. Fica muito barato você comprar o terreno para construir a sua loja. Então essas pequenas nuances, esses combos que existem nas cartas, e tem combos poderosíssimos que o próprio Vital Lacerda já comentou, é que faz o Lisboa a cada partida ser diferente. E também faz com que você queira descobrir estratégias diferentes. Olha, é um puta queima cuca. Porque quando outros jogadores estão jogando, você está pensando na sua rodada, o que você vai fazer, mas você também tem que ver o que os jogadores estão fazendo para tentar chegar antes deles, ou mesmo atrapalhar, seja pegando um decreto ou construindo uma loja ali que vai ser melhor para você do que para ele. Ou mesmo tentar tirar proveito quando o tesouro estiver muito barato para construir a loja, porque aí o preço do terreno é mais barato. Então ele é um jogo que o jogador tem que ter uma amplitude total ali. Não pode ficar só no mundinho dele. Ele tem que olhar o que está acontecendo no tabuleiro, ele tem que olhar o que o jogador está tentando fazer ali, tem que ver se ele tem o que é necessário para inaugurar um prédio público, e tudo isso voltado na sua estratégia. Para quem gosta de jogos pesados, dessa amplitude, o Lisboa é um prato cheio. E quando você coloca esse fatorzinho de que os poderes e cartas se combam e você consegue fazer esses combos ali, aí é que você vê que o jogo é muito, muito, muito bom. Esse aqui foi o primeiro Vital Lacerda que eu joguei. Eu adorei. Eu não sei se o The Gallery, se o Vinhos, tem essas nuances, essa elegância, porque eu achei o jogo muito elegante nas suas mecânicas. Apesar de ser pesado, é aquele jogo que você joga, mesmo ganhando ou perdendo, você já fala, puxa, eu poderia ter feito isso, da próxima vez eu vou fazer isso. E para mim, se você sai de uma partida de um jogo que ele te deixa essa sensação de, caramba, eu poderia ter feito isso para melhorar, é porque o jogo é bom. E o Lisboa te traz essa sensação. Mas aqui é claro que tem alguns detalhes. Primeiro ponto, o Lisboa é um jogo que traz um AP. Se você joga com pessoas que já tem um AP natural, você vai duplicar isso. Porque até pessoas que não têm AP vão ter que pensar, porque você precisa ver ali, pô, essa carta está se combando com essa? Hum, se eu fizer isso aqui, eu faço aquela ação agora ou depois? Então não tem jeito, você tem que pensar. E é por isso que o jogo também é demorado. Então se você não gosta de jogos demorados, então talvez você vai se assustar com Lisboa. Mas dê uma chance para o jogo, porque você senta a sua bunda na cadeira e não vê o tempo passar. É maravilhoso, muito, muito bom. O único detalhe que eu vou colocar aqui, e que infelizmente eu vi nas partidas que eu joguei, é que se o jogador conseguir focar nas cartas de decreto sem esquecer algum outro detalhe que dê uma pontuação também para ele, seja com a construção de lojas e inauguração de prédios públicos ou ficar enviando produtos através de combos na Nau, é difícil você não ganhar o jogo. Os decretos são muito poderosos. Se você consegue pegar decretos ali, que você tenha certeza que você vai pontuar eles, cara, você consegue ganhar uma partida. Isso aconteceu comigo. Eu praticamente ganhei uma partida com... Eu tinha 10 decretos. Calma, você pode falar assim, caraca, 10 decretos? Mas por que eu fiz isso? Eu peguei uma carta de decreto que me dava um ponto de vitória por carta de decreto. Então quanto mais cartas de decreto eu tinha, mais eu ganhava. E eu fui tentando pegar cartas de decreto ali que me davam pontuações em outras coisas. E eu acabei focando nesse ponto. Então o Lisboa também acaba se trazendo também algo unilateral em uma determinada estratégia, dependendo de aonde você está indo. Mas parece ser um ponto negativo, mas não é. Porque a outra partida que eu joguei, eu joguei completamente diferente, porque essa carta de decreto não saiu. E eu preferi focar nas lojas, juntamente com as Nau. Nesse jogo eu não ganhei, cheguei perto, mas eu não ganhei. Mas deu pra ver que tanto uma estratégia quanto a outra pontuam muito bem. O jogador é que tem que fazer a sua estratégia. A minha opinião sobre o jogo Lisboa é que é um jogo pesado muito bom. Da minha coleção, acho que é o jogo mais pesado que eu tenho. E a minha nota pra esse jogo aí é uma nota 9. Mesmo você que não gosta de jogos pesados, dê uma chance pro Lisboa, dê uma chance pro Vital Lacerda, porque o jogo é muito temático. As cartas, se você ficar lendo ali, cara, é sensacional. O Vital realmente contou uma história da destruição de Lisboa e a sua reconstrução em um jogo de tabuleiro. Então, só por causa disso, já vale a pena você dar uma chance e jogar o Lisboa. Se você curtiu o jogo, deixe o seu like aí. Se você tiver algumas estratégias do Lisboa, coloca nos comentários. Siga a gente nas redes sociais e até uma próxima, galera. Fui!